Fala, Nação Tricolor! Fala, seus tricolindos e tricolindas! Como é que vocês estão? Eu sei que não está tudo tão bem, né? Afinal de contas, o Bahia empatou o jogo ontem contra o Ferroviário, jogando em casa. O Bahia precisava do triunfo. O Bahia estava com o jogo praticamente na mão, após ter conseguido o mais difícil, que foi a virada. E tomou um empate amargo no final do jogo. Um empate que não condiz bem com o que foi a partida, principalmente pelo volume de chances criadas pelo Bahia. Só que futebol é bola na rede. Não adianta a gente falar que criou, que criou, que criou e não fez o gol. Porque o que fica na história, o que vai ficar para a classificação, o que vai valer para o campeonato, é o resultado final da partida. O que vale para o campeonato não é quem criou mais chance, quem dominou o jogo. O resultado, o que vale para o campeonato, é o que ficou lá no final da partida. E o final da partida foi 2x2, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o jogo, eu vou colocar uma parte da entrevista de Renato Paiva, e a gente vai repercutir um pouco sobre isso também aqui. Falar um pouco sobre o jogo, vou trazer tabela de classificação, vou trazer próximas partidas do Bahia, e as estatísticas também do jogo. Bora fazer uma análise aqui, eu e vocês que estão aqui assistindo, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos assuntos mais relevantes do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, eu peço aquele favorzinho, deixa o like no vídeo, para que o YouTube distribua esse conteúdo para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui no canal. Como vocês já perceberam, minha voz está mais ou menos, porque eu vim do jogo ontem, e quando volto do jogo é aquilo mesmo. Inclusive, assistam o vlog, porque teve a aposta lá no vlog. Está muito bom, mesmo com um empate amargo, mas o vlog está muito legal, tá bom? Bom, galera, bora trazer aqui logo de cara a entrevista de Renato Paiva. Uma parte da entrevista apenas, tá? Não vai ser toda não, vou colocar apenas uma parte. Só a primeira pergunta que Barauna fez, porque eu acho que foi uma pergunta bem cirúrgica, e dá para a gente fazer uma bela análise em cima disso aqui. Fala aí, Renato Paiva. Renato Paiva. O que falar, o que explicar de um jogo onde, mais uma vez, o volume criado não condiz com o volume efetivamente colocado dentro das metas. E aí, no finalzinho, você amarga um empate. Como compensar? Você já reclamou, você já falou, já não tem tido tempo para trabalhar. E como compensar tudo isso e fazer essa bola entrar, acontecer o resultado positivo? Boa noite. Dar os parabéns aos meus jogadores. Fizeram, de facto, um jogo com momentos, não um jogo a 100%, em termos de continuidade, mas com momentos muito interessantes, com momentos muito do nosso jogo. E, como disse, a criar um volume de situações de finalização enormes. Hoje, tivemos último passo, hoje tivemos finalização, mas não tivemos, é curioso, de bola corrida, não tivemos um golo, tivemos dois golos de bola parada. É, de facto, um problema que penaliza as equipas de futebol e de outras modalidades, porque tu jogas para marcar golos. E eu continuo a dizer, estaria muito mais preocupado, se, por exemplo, fizéssemos 5 ou 6 jogos como o anterior, fizemos, contra o Barcelona de Lelos, estou menos preocupado, porque o empate e as duas derrotas que tivemos não foram a jogar mal, foram a jogar bem, a criar. E depois, voltámos àquela questão de que o adversário nos penaliza quase cada vez que chega à nossa baliza, ao nosso golo. E consegue finalizar, porque eles chegam algumas vezes e não conseguem finalizar pelo bom posicionamento defensivo. Ressalvo, inclusive, o segundo golo, forma como, com um ressalto, com uma bola que bate na perna do nosso jogador e fica na cara do golo, no pé do nosso adversário. Portanto, são detalhes que, de facto, nos penalizam, mas são detalhes, não é um volume de jogo, não é um jogo mal conseguido, longe disso, são 90 minutos onde tivemos momentos muito brilhantes. O segundo golo vai ficar, porque eu já ouvi que nós sofremos um contra-ataque, no segundo golo nós estamos 7 contra 5, 7 jogadores a defender contra 5. E, portanto, há uma não basculação da equipa ao corredor da bola e depois, quando se tenta fazer a dobra, há dois jogadores que chocam, a bola bate na perna e isola-se com alguma sorte o jogador adversário. Mas não estávamos sequer desequilibrados, nós ganhámos uma bola no meio pela pressão, continuávamos a pressionar, vamos meter uma bola para isolar um jogador nosso, a bola é interceptada, vem para cá e estamos 7 contra 5. Estaria eu aqui muito mais chateado se estivéssemos desequilibrados, não estávamos. Bom, está aí, essa parte... Penalizou-nos, continuar, não há outro... Tá bom, era isso aí que eu queria mostrar para vocês, era essa parte onde ele fala sobre o jogo em si. Agora ele já está falando sobre mais a parte do gol tomado e tal. Bom, sobre o jogo é o seguinte, é unânime, não tem como a gente fugir disso, o volume de criação do time do Bahia. Realmente, não é o primeiro jogo, não é o segundo, não é o terceiro que acontece isso. O Bahia é um time que cria muitas oportunidades e tem pecado sempre na finalização. Everaldo ontem finalmente desencantou, fez o gol, e é importante que Everaldo faça gol, pegue confiança e comece a fazer gols, até porque como o Bahia cria muitas oportunidades, e ontem teve várias oportunidades, o Bahia perdeu chances incríveis de gol. Inclusive, depois que o Bahia virou o jogo para 2x1, o Bahia perdeu duas oportunidades incríveis, uma com o Biel, onde ele tentou dar uma cavadinha, pegou mal na bola, a outra com o Goulart, o gol vazio, Chaves cruzou para trás, o goleiro já tinha passado da bola, a bola veio na direção de Goulart, era só bater nele e ir para o gol, a bola bateu nele e foi para fora. Então, assim, a sorte também não está ajudando, mas o fato é que o Bahia não fez uma grande partida, mas o Bahia criou muito volume de chances para fazer gols, não fez mais uma vez. Futebol, é como eu falei no início do vídeo, se você não faz, você toma. A parte defensiva do Bahia é sim uma outra questão a ser avaliada também, porém, Renato Paiva já deixou claro, o estilo de jogo dele é um estilo de jogo ofensivo, e um time que joga ofensivamente, ele vai se expor ao contra-ataque. Vai se expor ao contra-ataque, vai continuar acontecendo isso aí. Óbvio que ele vai tentar minimizar, de alguma forma, mas o time vai se expor, porque é o estilo de jogo dele. Agora, se fizer os gols que cria, não vai ter problemas com um ou outro gol que tome, porque o time cria muitas oportunidades, não é a primeira vez. Eu estava fazendo algumas anotações aqui, o Bahia realizou oito jogos nessa temporada, em seis jogos tomou gol. O Bahia fez onze gols e tomou sete. Esses onze gols que o Bahia fez, poderia já estar em vinte. Poderia já estar em vinte, tranquilamente, de tantas oportunidades que o Bahia cria. Deixa eu falar um negócio para trazer para vocês agora aqui o seguinte. Vou colocar aqui na tela umas estatísticas do jogo, para poder a gente reforçar ainda mais isso que eu estou falando aqui para vocês. Veja bem, as estatísticas do jogo de ontem. O Bahia chutou onze bolas no gol. O Bahia finalizou vinte vezes, onze foram no gol, nove foram para fora. O time do Ferroviário chutou três bolas no gol, fizeram dois gols. O Bahia chutou onze no gol, fez de dois gols. Então, meu amigo, por aí você vê. Olha os números da partida, ataque perigoso, muito mais do que o Bahia, do que o Ferroviário. Posse de bola do Bahia superior, ataque superior, mais escanteios. Então, assim, o Bahia foi superior no final das contas, só que o time do Ferroviário foi cirúrgico, aproveitou as suas chances e fez os gols, tá? Eu vou trazer a tabela de classificação aqui para vocês. E a tabela está aqui, ó. O Bahia, nesse momento, é o sexto colocado, duas partidas, apenas um ponto. O quarto colocado é o Santa Cruz, que fez uma partida, vai jogar ainda na rodada, tem um ponto. O CSA também ainda vai jogar na rodada. Eu não sei se é Santa Cruz e CSA, não sei ainda. Mas o Bahia precisa vencer a próxima partida de qualquer forma. E a próxima partida do Bahia é simplesmente contra o Fortaleza, jogando dentro de casa. Antes do jogo contra o Fortaleza, o Bahia vai ter duas partidas pelo Campeonato Baiano. Então, dá tempo de ajustar. E o Fortaleza vem de derrota também na Copa do Nordeste. O Fortaleza tomou dois a zero do ABC, que é o segundo colocado aqui, tá bom? Então, galera, é o seguinte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Pronto, já trouxe estatística, tabela, próximos jogos. Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mas eu quero deixar a seguinte mensagem para vocês. O processo ainda está no início. Como eu acabei de falar, oito jogos apenas na temporada. A gente já viu uma evolução para o time do ano passado, uma evolução muito grande. Inclusive, alguns jogadores do ano passado que não jogavam tanto, esse ano já estão jogando mais do que a gente viu. Resende é um caso típico. A gente ainda precisa ter um pouco mais de paciência com esse time. Não é terra arrasada. Não é terra arrasada. Porém, a gente sabe que o time ainda carece de algumas contratações. Chegou um meio armador agora, o Cauli, que deve na próxima partida já começar a jogar, ou já entrar no segundo tempo. Não é terra arrasada, tá bom? A gente precisa ficar de olho, a gente vai continuar cobrando, mas é sempre bom deixar claro. É um processo que está iniciando agora. O clube está iniciando uma nova era. E eu sei que é difícil pedir calma ao torcedor nesse momento, mas é o que eu posso fazer aqui. Eu não vou chegar aqui e falar que está tudo ruim, que está tudo errado, porque não está. Não está tudo ruim, não está tudo errado. A gente vê que o time tem outra postura, a gente vê que o time joga para frente, tenta propor o jogo, se expõe ao contra-ataque, porque realmente é um time corajoso que vai para frente, não é um time desorganizado. É um time que vai para o ataque de forma organizada, às vezes até com bastante paciência para trabalhar a bola de um lado, de outro, até achar o espaço livre. Tem seus problemas, sim. Tem seus problemas. E o principal problema do Bahia é não conseguir fazer gols. Seria muito pior se o time não conseguisse jogar a bola e não criasse nada. Mas não, é um time que cria. Cria. São detalhes, são detalhes que estão fazendo esse time não deslanchar ainda, não engatar uma sequência de triunfos. Detalhes que é aquele detalhe de colocar a bola lá dentro do gol. Mas eu tenho certeza que isso aí vai acabar com o tempo. É só o time continuar criando, porque não tem como, não é possível. Não é possível que o Bahia vai ficar criando todos os jogos e não vai fazer gol, tá bom? Bom, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e deixo a opinião de vocês aí sobre o nosso Bahia. Valeu, eu volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Você é Bahia, você está no lugar certo. Fui. 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 Obrigado.